Mibiquito! Bom dia, Pintinho! Bom dia, mamãe! Pintinho, preciso falar com você! Pode falar, mamãe! Hoje é dia de ir ao médico! Hã? Ao médico? E eu vou tomar a injeção? Vai sim, Pintinho! Mas vai doer muito, mamãe? Não, dói só um pouquinho! Pintinho! Mamãe, eu não quero tomar vacina! Por que que precisa? Pintinho, a vacina é um remédio que te deixa mais forte pra você não ficar doente! Depois de ir ao médico, nós podemos ir no parquinho! Eba! Eu quero ir no parquinho! Que bom, Pintinho! Vamos indo! Ué! 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 Pintinho amarelinho! Oi, Pintinho amarelinho! Está preparado? Não! Eu não quero tomar vacina! Vai doer só um pouquinho! Não precisa ter medo! Eu já vou preparar! Prontinho! Pode encostar ali na maca! Eu já vou aplicar! Ai! Ai! Prontinho! Pintinho, chegamos no parquinho! Ahn! Eba! Escorrega! Ahn! Pintinho, seu bumbum não estava doendo? Ah, mamãe! Doeu só um pouquinho! Então por que você chorou tanto, Pintinho? Hihi! Por que sim! Ai, ai! Esse Pintinho! Se inscreva! Deixe o like! Deixe o like! Deixe o like! Deixe o like! Deixe o like!